Uma médica cearense foi encontrada morta, enterrada no quintal de casa, Rio de Janeiro. Ela estava desaparecida há cinco meses e o principal suspeito do crime é o funcionário da vítima, que já está preso. O sumiço da endocrinologista começou a ser investigado pela Polícia Civil em Rio das Ostras, no interior do estado do Rio, em janeiro deste ano, a pedido do Ministério Público. A médica foi tida como desaparecida em julho de 2023. Com base nas informações, os policiais conseguiram chegar até o principal suspeito, um funcionário que era apresentado, inclusive, como irmão de Galbênia. Iniciamos trabalhos para tentar identificar quem era Emanuel e, a partir da pesquisa sobre o veículo da vítima, a gente conseguiu perceber que uma pessoa chamada Emanuel teria feito a transferência, já em dezembro do ano passado, para o seu nome. Após um interrogatório minucioso, ele acabou por confessar que teria efetivamente matado a vítima e indicado o local onde a mesma estaria sepultada. A Polícia Civil teve acesso ao imóvel. No local indicado, eles fizeram as escavações e encontraram o corpo numa cova rasa, dentro de um saco. O material foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para o exame cadavérico. Galbênia morava nesta casa, em uma rua sem saída e de pouca movimentação, em um bairro residencial, numa área considerada nobre em Rio das Ostras. Do conjunto de imóveis, a casa da médica é a única com sinais de abandono. A endocrinologista não possuía familiares na cidade. Os vizinhos não quiseram gravar a entrevista, mas relataram à nossa equipe que, na época do desaparecimento, ela teria conhecido um rapaz e havia abandonado tudo para viver com ele, inclusive os animais de estimação, três cães e três gatos, que eram a paixão da vida dela. Durante as investigações, os policiais descobriram que o criminoso movimentou a conta bancária e as redes sociais da vítima para não levantar suspeitas. O suspeito, além de ter ocultado o corpo da vítima após cometer o feminicídio, ele tentou dar uma adnormalidade com o que tinha a seu dispor. Ele continuava alimentando os cachorros da ofendida. Acredito que continuava pagando os aluguéis, isso ainda não está levantado, mas acredito que sim, já que ele manipulava as contas da vítima e não descartamos ainda a possibilidade de outras pessoas envolvidas.